M&M Speed M&M Speed M&M Speed M&M Lembra-se daquela som que a gente já dava a falar e há uns tempos? Então manda pôs niggas Valete e Sérgio Kid Canal 115 e 4M Adeão, presta atenção Esta é a versão da geração Feats da revolução decedente Ou Vicenta te absorve e sento cá na rua Muita coisa nova entra mas a merda continua Atualizado, mentalizado A desilusão na amizade está no excesso de confiança Ausência de equilíbrio na balança O ódio que se gera Vou contar o que te espera à distância Defana as chocolates na infância Até chegar a apoiar outro chocolate noutra substância Isto é só o início E eu não digo que está errado Uma coisa aqui está fácil, outra é necessidade Não censuro a escolha de um futuro e existe a liberdade Mas quem se põe à parte És tua sociedade Eu também me ponho mas no quarto a fazer arte Outro caminho num sonho do qual eu não estou farto Eu sou igual a ti Trabalhador calão O Monserão é só borga sem organização Sem risco de prisão no ramo musical Porque eu não tenho patrão e a minha guida é legal Falta de algo alto ao consciência Concorrência não há com competência Tu prefere está a bater continência A lei da rua que te habitua com violência Licenciamento está fora de questão Não há paciência o tempo será gasto em vão Uma influência garante uma profissão Com a falência constante neste mundo Cuidado, bro A rua não é um jogo Quantas vidas já caíram com essas drogas nocivas? Quantos manos já partiram com essas balas perdidas? Tu tens que saber Na rua não há saída Cuidado, bro A rua não é um jogo Quantas vidas já caíram com essas drogas nocivas? Quantos manos já partiram com essas balas perdidas? Tu tens que saber Na rua não há saída Vira uma puta E na rua tu vais ter que temê-la Tu tens tomates Mas não tens o essencial para foder-la A rua também tem lei Mas devido que irás conhecê-la Porque é o ruído do estômago vazio que vai redigir-la Por isso não sejas atrevido em frente do mano faminto Podes estar a nove minutos de perder os sentidos São bem bandidos Temidos Espalhados nestes quatro cantos Fodem mais niggas Foxy Brownies Eduardo Chantes Com canos compridos Que deixam todos pectantes Se estás por vir Manos fazem-te um castelo branco Mas isso é feio Não queres ser uma cópia Niggas eliminam niggas Poupam trabalho apópria E a droga que vendes aumenta rendimentos no teu povo Mas chuva trai outros indigentes no teu povo És imprudente matematicamente Porque favorece o sistema sistematicamente Sarcasticamente O problema nunca se resolve Porque o nosso Sócrates filosofa como um Santana Lopes Por isso era melhor que tivesse com os pobres Com os estufós E fosses menos Al Capone E mais Robins Borges Devias adaptar os filhos dos patrões dos teus pais E trocar pelo guido do zooro Que eles levaram a mais Vais pelo teu povo e luta sempre com bril Aprenda a foder essa tuga que te pariu Cuidado bro A rua não é um jogo Quantas vidas já caíram com essas drogas nocivas? Quantos manos já partiram com essas balas perdidas? Tu tens que saber Na rua não há saída Cuidado bro A rua não é um jogo Quantas vidas já caíram com essas drogas nocivas? Quantos manos já partiram com essas balas perdidas? Tu tens que saber Na rua não há saída Ok Eu tô contigo Quer tu gostes ou não Eu também quero dinheiro Limpo sem impostos na mão Fica à espera de inspiração Enquanto esperas e encomendas com uma chave de vendas Diz-me qual a razão? Não pode ser a pressão Prefiro que ames o ofício Ambição de patrão Faz-te feder um patrício E adiciona a rabona da zona Que faz a procura A rua não é segura Só vê o mandado que há obtura Uma futura rotura Nem anda por perto Está tudo em aberto É lei do mais perto Que perdura-se E jura que não farás Por razões erradas Inveges a ganância Ou por seguir as pisadas Da arrogância que tem pina Para quem vê-te num bote Insegurança Comprometo ao paquete ou pacote Fica para cá Que espalhava? Toma-se em guês Quando acabar volta cá outra vez Vê lá a cerveza Quem fias chove dias Compram todos os dias E quem confias Pode ser o boy de ponte em Caxias Tu não sabias? Então agora já sabes Ou estão à espera Que tu te gabes Para entrar na disputa E codifica a conversa Para o teu fone Escuta Tu queres ser um clone Quem deu-te um bonde? Desfruta Mas terás de evoluir Se tu queres ver o glamour O teu futuro vai dizer-te a seguir Que é para o seguro Está-se na posse De uma dose Que é confidencial Sem recibo até Que um chip vale Em tribunal É tal e qual Há sempre alguém Que se pronuncia As persianas são perfeitas Para quem pronuncia Faço um intervalo Lá para um bar Ou mercearia Apreciar a vida Não supondes como seria Põe os sonhos em dia E começa a tua empresa Mas se não houver pitel na mesa Vou-te ver na imprensa Cuidado bro A rua não é um jogo Quantas vidas já caíram Com essas drogas nocivas? Quantos manos já partiram Com essas balas perdidas? Tu tens que saber Na rua não há saída Cuidado bro A rua não é um jogo Quantas vidas já caíram Com essas drogas nocivas? Quantos manos já partiram Com essas balas perdidas? Tu tens que saber Na rua não há saída Acaba com isso Puto Estou farto dessa conversa Eu sou gangster Sou da rua Não é cool Ser gangster Se der um desrespeito Para os manos prisam da rua Para ir buscar o ponto cada dia Muitos fazem batalhas Para os povos É duro andar na rua bro Esses manos prisam do crime Para viver eu tenho uma mensagem Não tem sentido a dares a roubar Outros manos Que passam tanta fome Como tu Seres? Seres estúpido Vocês fodem o esquema Quando salva um banco Quando roubam uma bomba de autonina Quando roubam os patrões Que exploram o vosso povo E isso é foder o sistema Feder o vosso povo É federem-se a vocês mesmos É os europeus que conseguem o acção Firm favorites to win Not only this opening fixture But to go very well in the World Cup And what a start for Pauleta Angola opened up From the first kick of the ball Brilliant through ball And that's what Pauleta is all about Running into the channels Very, very astute Very clever Very sharp It's Figo Touch and run And he's through And he's found Pauleta Who doesn't miss from there Inside four minutes Portugal have the lead Figo the provider Pauleta the predator Well they've threatened on one or two occasions already With their quick interplay And interchanging of positions as well And he's Figo isn't it? He's the man Just playing off that front In that position Where if you're clever You pick the ball up You've got to watch out for him It's poor defending Round the other side And Pauleta Just drifting off I mean he doesn't go for the near post He drifts away from the action Like all good strikers do Just sniffs it out The space He's poor defending Jamba But Figo with that vision And a nice tuck away finish at the end Piano He looked also Now that's friends Heparine He was scared Where he was And he Cara